Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Casa de Deus, Casa de Irmãos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Salve Maria Queridos irmãos e irmãs, Romeiros, Devotos e Nossa Senhora Presentes aqui no Santuário Nacional Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Você que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação Sejam bem-vindos Nesta tarde de domingo, segundo domingo do tempo comum João aponta a Jesus como eleito de Deus E como o Cordeiro que tira o pecado do mundo O Verbo Eterno do Pai, o Cristo Revelou-se inteiramente encarnando entre nós João humildemente reconhece a presença do Senhor entre nós Nossa segurança e realização estão em Deus Contemplemos, pois, o amor redentor de Cristo por nós Com fé, iniciamos a nossa celebração cantando Ó Senhor, nós estamos aqui Junto à mesa Junto à mesa da celebração Simplesmente Simplesmente atraídos por vós Desejamos Desejamos formar comunhão Igualdade 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 Paternidade Paternidade Nesta mesa Nos ensinais As lições que melhor educam De Eucaristia Eucaristia É quem nos traz As lições que melhor educam Deucaristia É quem nos traz Este encontro Este encontro convosco, Senhor Incentiva A justiça e a paz Não nos inquieta Não nos inquieta Não nos inquieta E convida a sentir Os apelos Os apelos Os apelos Que o pobre nos faz Igualdade Igualdade Paternidade Paternidade Nesta mesa Nesta mesa Nesta mesa Nos ensinais As lições As lições Que melhor educam De Eucaristia E eucaristia é quem nos traz As lições Que melhor educam De Eucaristia é quem nos faz Igualdade fraternidade nesta mesa nos ensinais as lições que melhor educam Eucaristia é que nos dá as lições que melhor educam Eucaristia é que nos dá preside a nossa celebração reitor do Santuário Nacional Padre Carlos Eduardo Catalfo nós acolhemos os padres diáconos com celebrantes peço que cada um diga o nome e de onde vem por gentileza Padre Gilmer Caccio Padre Franz Alfaro Padre Juscelino Neves Diácono Delvani Romão Largura Frei Fábio de Teresina no Piauí Padre Carlos Kim Padre Sandro Giovanni Diocese de Cametá no Pará Padre Joelso Gomes Diocese de Cametá Paróquia de Santa Maria Também sejam bem-vindos entre nós e todo o povo que reza conosco aqui no Santuário através da Rede Aparecida de Comunicação uma salva de palmas a todos e a todas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém sejam bem-vindos queridos irmãos estimadas irmãs a nossa saudação sempre muito especiais a todos vocês romeiros e devotos de Nossa Senhora a nossa alegria e a nossa saudação a todos vocês que nos acompanham através da Rede Aparecida de Comunicação que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Deus nos chama Deus nos escolhe Deus também nos reúne sempre no amor de Cristo no amor do Seu Filho Jesus e já no início da nossa celebração humildemente suplicamos o perdão pelos nossos pecados eu confesso a Deus e a vós irmãos tantas vezes pequei não fui fiel pensamentos e palavras atitudes e omissões por minha culpa tão grande culpa pedindo perdão Senhor piedade Cristo piedade tem piedade ó Senhor Senhor piedade Cristo piedade tem piedade ó Senhor peço a Virgem Maria nossa mãe e a vós meus irmãos rogueis por mim a Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão por seu amor tão grande amor pedindo perdão Senhor perdão Cristo piedade piedade vem piedade ó Senhor Senhor piedade Cristo piedade vem piedade ó Senhor piedade Deus eterno e todo poderoso cheio de ternura e de bondade tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna amém glória a Deus nos altos céus paz na terra seus amados a voz louvam rei celeste os que foram libertados glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus Deus e Pai nós nos louvamos adoramos bem dizemos damos glória ao vosso nome vossos dons agradecemos glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus Senhor nosso Jesus Cristo unigênito do Pai Vós Vídeus Cordeiro Santo nossas culpas perdoai glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória Vos que estás junto do Pai como nosso intercessor acolhem nossos pedidos atendei nosso clamor glória a Deus glória a Deus glória glória a Deus glória a Deus glória Vós somente sois o Santo o Altíssimo Senhor com o Espírito divino de Deus Pai no esplendor glória Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oremos. Nós rezamos na missa de hoje com muita alegria por você, pela sua família. Hoje, rezamos por todos aqueles que fazem parte da família Campanha dos Devotos. Rezamos por você que nos ajuda a construir e a edificar este grande santuário. Especialmente rezamos pelo padre João Pereira Gomes, que ao longo de toda a sua vida deixou-se guiar pela devoção à Nossa Senhora. Padre João Gomes, redentorista, trabalhou durante muitos anos aqui neste santuário. Faleceu hoje, nós hoje o devolvemos a Deus, agradecidos pelo seu ministério, pela sua consagração. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra. Escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos ficar sentados. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Acompanhemos com atenção. Leitura do livro do profeta Isaías O Senhor me disse Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor Graças a Deus Eu disse e eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Eu disse e eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Esperando esperei no Senhor Inclinando-se ouvi o meu clamor Canto novo Canto novo ele pôs em meus lábios Um poema em louvor ao Senhor Eu disse e eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Sacrifício e oblação Sacrifício e oblação não quisestes Mas abristes Senhor meus ouvidos Não pedistes ofertas nem vítimas Eu disse e eis que vem o Senhor Eu disse e eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Com prazer faço a vossa vontade Com prazer faço a vossa vontade Eu disse e eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Boas novas de vossa justiça Anunciei numa grande assembleia Vós sabeis não fecheis os meus lábios Vós sabeis não fecheis os meus lábios Eu disse e eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Paulo chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo Por vontade de Deus e o irmão Sóstenes A igreja de Deus que está em Corinto Aos que foram santificados em Jesus Cristo Chamados a ser santos Junto com todos os que em qualquer lugar Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso Para vós graça e paz Da parte de Deus nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Todos em pé Clamemos o Santo Evangelho Cantando Aleluia 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 Entre nós ela acampou, todo aquele que acolheu de Deus Filho se tornou. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou a minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas eu vim batizar com água. Foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudando a palavra de Deus. Queridos irmãos, estimadas irmãs, Que alegria estarmos aqui em Aparecida. Que alegria estarmos ao redor do altar do Senhor. A nossa saudação sempre muito especial. Sempre muito especial a todos vocês. Romeiros e devosos de Nossa Senhora. Nossa saudação sempre muito terna. A todos vocês que nos acompanham através de Aparecida. Meus queridos irmãos, estimadas irmãs. Nós estamos no início do ano civil e no início também do ano litúrgico. Na semana passada nós iniciamos o assim chamado tempo comum. O tempo comum é o tempo litúrgico da igreja. O maior tempo litúrgico da igreja. Onde são celebradas principalmente as festas que marcam a vida pública de Jesus. E durante todo este ano nos acompanhará sobretudo o Evangelho de São Mateus. Em quase todos os domingos, hoje é uma exceção. Em quase todos os domingos, é o Evangelho de Mateus. Que nos vai apresentar Jesus através da sua vida pública. Por isso que na semana passada e hoje, a vida pública de Jesus é apresentada a partir do seu batismo. Nos Evangelhos, sobretudo nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. A vida pública de Jesus começa a partir do batismo do Senhor. As leituras de hoje, inclusive o Evangelho que mais uma vez nos traz a figura de João Batista. No contexto do batismo de Jesus, as leituras de hoje nos apresentam o tema vocacional. Vocação é o tema que perpassa todas as leituras que nós acabamos de ouvir. E uma das conclusões possíveis diante deste tema vocacional é muito importante. Mas é também muito simples. Na origem de toda vocação está sempre o chamado e a graça de Deus. É como se as leituras dissessem mais ou menos assim. Não existe vocação verdadeira se ela não está baseada no chamado e na graça de Deus. Porque são essas duas características, o chamado e a graça de Deus, que alicerçam toda a vocação cristã. Na origem de toda a vocação cristã estão o chamado e a graça de Deus. A primeira leitura é muito significativa e a semelhança de domingo passado. Mais uma vez, o profeta Isaías nos traz a figura do servo. Os estudiosos da Bíblia lembram que essa figura é uma figura, em certo sentido, intrigante, misteriosa. Na maioria das vezes, o servo simboliza o povo de Israel, como é o caso do trecho da leitura de hoje. Em outras passagens da profecia de Isaías, o servo quase que simboliza uma pessoa individualizada, um personagem. Mas todo o Novo Testamento olha para o servo descrito por Isaías, tentando enxergar Jesus, a sua vida, a sua missão. De qualquer maneira, o servo é sempre alguém que é chamado por Deus e que é acompanhado pelo dom, pela graça de Deus. E a expressão de Isaías hoje é muito significativa. O profeta lembra que o servo foi escolhido, foi eleito, antes ainda do seu próprio nascimento. Antes de ser gerado no ventre da sua mãe, ele já foi eleito, escolhido por Deus. Assumiu esta missão, esta vocação de servir a Deus. A missão de iluminar, de iluminar todos os povos, de ser a luz que ilumina todo ser humano, toda criatura. Também nós, queridos irmãos e irmãs, temos sempre essa missão de ser luz, de ser transparência, de iluminar o outro. Iluminar com os bons conselhos, com a nossa presença, com a nossa ternura. Porque o próprio Jesus é a luz. O próprio Jesus diz de si mesmo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. E nós devemos, com a nossa vida, com os nossos gestos, oferecer luz, oferecer alegria para todos. A segunda leitura também nos fala da vocação, da vocação de Paulo. Paulo é o grande personagem do Novo Testamento, o grande apóstolo. Interessante que essa expressão, essa palavra apóstolo, no sentido cristão, é inventada por Paulo. É Paulo que inventa o título apóstolo e aplica ao uso cristão. Apóstolo significa enviado. E não foi nenhum dos doze que Jesus escolheu, não foi nenhuma testemunha ocular que começou a propor esse título de apóstolo como aquele que está perto de Jesus. É assim que Paulo se sente. Mesmo não sendo um dos doze, mesmo não fazendo parte do grupo original do segmento de Jesus, Paulo se define como alguém que é enviado por Deus. E na origem da vocação, na origem do chamado de Paulo, está uma profunda experiência de Deus. A experiência de Deus e a experiência com a igreja, com as comunidades, sobretudo de Jerusalém, de Antioquia e da Síria, estão na origem da vocação de Paulo, que é transformado pela graça de Deus. Não poucas vezes nós percebemos isso. O modo como Paulo se deixa transformar, se deixa moldar pelo amor, pela graça, pela ternura de Deus. O evangelho de hoje, mais uma vez, nos mostra o sentido vocacional de João Batista, deste grande profeta. Do profeta que está na passagem do Antigo para o Novo Testamento. Na época de Jesus, não seria exagero dizer que João Batista era até mais famoso do que Jesus. João Batista ensinava muito bem, falava com grande desenvoltura, tinha discípulos. Mas João Batista nunca perdeu a humildade necessária para reconhecer que ele não era o Messias. O Messias era outro. João Batista sempre assumiu a sua própria missão, a sua vocação de ser o precursor, de preparar o caminho do Messias, do Salvador. E quando João Batista olha para Jesus, João Batista é capaz de dizer, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não poucas vezes nós vivemos num mundo marcado por muito pecado. O pecado do pecado do desemprego, da falta de educação, da falta de saúde. E a nossa missão cristã, a nossa missão de anunciar o Evangelho, sempre vai ser também a missão de promover um mundo melhor, um mundo mais feliz para todos. João Batista olha para Jesus e é capaz de reconhecer que ele, João, deve diminuir para que Jesus cresça. É a humildade de quem sabe que a sua própria vida também está nas mãos de Deus. Os Evangelhos nos falam muito sobre Jesus e João Batista. Uma relação de muita proximidade, de muita fé, de muita experiência de Deus. A missão de Jesus começa quando termina a missão de João Batista. O Evangelho de Marcos deixa isso muito claro, mas também o Evangelho de São João. No Evangelho de hoje, João Batista diz claramente que o batismo que ele oferece é o batismo de conversão, de mudança de vida. O batismo da água, da purificação. Jesus, o Cordeiro de Deus, oferece um batismo que nos aproxima ainda mais de Deus. O batismo da água e do Espírito. João Batista tem certeza que Deus nunca vai abandonar Jesus. Assim como João Batista nunca foi abandonado por Deus. E a certeza da ação salvadora do Senhor na vida e na missão de Jesus está clara para João Batista. E certamente a sensação de João é a sensação de missão cumprida. Todas as vezes que nós nos reunimos na igreja, essa certeza deve estar muito clara no nosso coração. A certeza de que Jesus, o Cordeiro de Deus, tem a capacidade, tem o poder de perdoar os nossos pecados, de nos oferecer a salvação. A certeza de que nós somos de Deus e de que na origem da nossa própria história, a semelhança de Paulo, estão a graça e o chamado de Deus. Que nós possamos, estimados irmãos e irmãs, com muita alegria, com muita fé, viver sempre a alegria de quem foi chamado, vocacionado por Deus. E a nossa vocação não é outra, se dão a de anunciar a alegria do Evangelho. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Padeceu sobre Ponce Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com o coração imerso na verdade do Pai, que nos revelou o seu eterno amor por meio de Cristo, a Ele elevemos nossas preces rezando. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Todos, por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Olhai compassivo para vossa igreja, e concedei-lhe o alento de vosso amor e de vossa misericórdia, nós os pedimos, Senhor. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Fortalecei a ação solidária em nossa comunidade, e que ela, ouvindo a vossa palavra, seja profeta da vida e da santidade, nós os pedimos. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Tocai no coração de nossa sociedade, para que vença a frieza e indiferença da fé, pela humildade e solidariedade, nós os pedimos, Senhor. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Acolhei em vosso colo divino, a juventude, para que na alegria vos louvem, e vos testemunhem, e ajude o mundo a ser mais fiel e cheio de esperança, nós os pedimos, Senhor. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus, em vós alcançamos a vida, a alegria e a paz. Olhai, pois, com misericórdia para nós, vosso povo, e dai-nos vossa salvação. Vós que sois Deus, e viveis e reinais para sempre. Amém. Liturgia Eucarística, com Cristo chegamos ao Pai. É o momento das nossas oferendas. Colocamos com o pão e o vinho sobre o altar a nossa vida, a nossas famílias, nossas romarias, nossos dons, tudo o que nós temos e somos. Você que reza conosco através dos meios de comunicação, faça sua contribuição para as obras de manutenção, construção e evangelização, e obras sociais da Casa da Mãe Aparecida. Ligue para 0300-210-1210, 0300-210-1210, e venha participar da campanha dos devotos. Estamos trabalhando para revestir as fachadas do Santuário Nacional em mosaico com passagens bíblicas. Você que está no Santuário, pode fazer a sua oferta nos cofres localizados nos corredores, ou ainda através da coleta que será feita por nossos colaboradores. Nosso muito obrigado por sua generosidade. Enquanto ofertamos, cantemos. É prova de amor, junto à mesa partilhar, é sinal de humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as nobreiras do Espírito Intercipado. Do nosso coração. Do nosso coração também. Do nosso coração também. Senhor. Amigo, doaste, chocamente. Fazei de nós. Fazei de nós o que convém. Quem vive para si, empobrece o seu viver. Quem doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas. Acolhei as oferendas. Acesse o que o nosso coração. Senhor. Senhor. Senhor, que nos doaste totalmente por amor. Fazei de nós o que convém. Orar irmãos e irmãs para que o nosso ofertório seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Concedem-nos a Deus a graça de participar constantemente da Eucaristia Pois todas as vezes que celebramos este sacrifício Torna-se presente a nossa redenção Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai No mundo inteiro, de dia e de noite Agradecendo com Cristo vosso Filho, nosso irmão É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos Mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria Juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos Para cantar Santo, 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 Senhor Deus do universo O Senhor, santo, 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 santo Bendito aquele bem, em nome do Senhor, bendito aquele bem, em nome do Senhor. Bendito aquele bem, em nome do Senhor, bendito aquele bem, em nome do Senhor. Bendito aquele bem, em nome do Senhor, bendito aquele bem, em nome do Senhor. Bendito aquele bem, em nome do Senhor, bendito aquele bem, em nome do Senhor. do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória de mim tudo isto é mistério da fé toda vez que se come deste pão toda vez que se bebe deste vinho se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta recordamos ó Pai neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor sua ressurreição e ascensão nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida este vinho que nos salva e dá coragem recebei ó Senhor a nossa oferta e quando recebermos pão e vinho o corpo e sangue dele oferecidos o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor o Espírito nos una num só corpo protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz caminhamos na estrada de Jesus daia o Santo Padre o Papa Francisco ser bem firme na fé na caridade e ao Orlando que é o Bispo desta igreja muita luz para guiar o seu rebanho caminhamos na estrada de Jesus esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da igreja os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos esperamos entrar na vida eterna a todos que chamartes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com sinal da fé abrindo vossos braços acolheios que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes a todos dai a luz que não se apaga e a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso por Cristo por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém 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 São do Pai Nosso também nos ensina que nós somos de Deus que nós a Ele pertencemos e que uma grande vocação na vida cristã é a vocação de amar ao próximo rezemos a oração da fraternidade e da paz Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz provai e vede como o Senhor é bom feliz de quem nele encontra o seu refúgio eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo Cordeiro de Deus em frente ao ministro quem vai comungando vai dando espaço para os demais também se aproximarem enquanto comungamos cantemos esta é a ceia do Pai vim de todos tomai o alimento eterno hoje desejos saciar vossa fome de paz acolhei-me no coração aonde iremos nós aonde iremos nós tu tens palavras de vida e amor aonde iremos aonde iremos nós aonde iremos nós tu és o verdadeiro santo 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 de Deus toda a verdade falei feito pão eu deixei o meu corpo na mesa o que desejo o que desejo o que desejo outra vez entre vós acolhem-me no coração Aonde iremos nós, aonde iremos nós, tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós, aonde iremos nós, tu és o verdadeiro Santo de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro do Pai. Eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro do Pai. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro do Pai. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro do Pai. Sejam dados a todo momento, Jesus manso e humilde de coração. Eis o Cordeiro do Pai. 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 Nossa Senhora Aparecida Pai-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Que a bênção de Deus seja sempre abundante, seja sempre generosa e que todos nós, estimados irmãos e irmãs, tenhamos sempre presente a certeza que na origem da nossa vocação está o chamado, a graça, o dom de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos e de paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva a Senhora Aparecida! Mais forte, viva a Padroeira do Brasil! Viva Jesus Cristo! Viva os Romeiros e Nossa Senhora! Uma salva de palmas à Mãe de Deus e Nossa! Viva a Senhora!